Oi, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém! Jainara, chama lá a Renata, fazendo favor. Bom, eu me chamo Eleni, sou pastora aqui da Videira, esposa do pastor John Richard, e hoje eu tenho uma palavra de Deus para falar ao seu coração. Você está preparado para ouvir? Você está com seus ouvidos espirituais abertos para ouvir aquilo que Deus quer falar com você? Você sabe, Deus não quer falar com a pessoa que está do seu lado, não. Ele quer falar com você, que está aqui. E é essa mensagem que eu tenho para ministrar para você hoje. Mas antes, eu convidei a Renata para dar um testemunho. Eu sou pastora de crianças, e o meu ministério com crianças e mulheres, e nós temos células de crianças espalhadas. Temos células aqui em Vitória, temos células em Vila Velha, Cariacica, Serra. E esse ano, nós colocamos como alvo, estávamos orando. Pode vir aqui, Renata? E esse ano, nós começamos células em instituições. E a Renata, essa ponte, ela é uma discipuladora nossa, lá da Serra, junto com o seu esposo, estarão dando início à microigreja videira lá na Serra. Glória a Deus. Doida para ungir pastora? Vai chegar. Então, ela começou um trabalho lá, em uma instituição, e ela vai contar para nós alguns testemunhos, são dois, três? Dois testemunhos de algo incrível que está acontecendo lá. Em pouco tempo, nós começamos lá quando, Renata? 7 de novembro. 7 de novembro. Nós estamos em janeiro ainda. Então, não tem aí dois meses. Tem? Conta aí, tem? Vai fazer três meses. E olha o que Deus já fez. Amém. Graça e paz. Pode tirar foto, eu amo foto. Amém, irmãos. Quando a pastora falou, você vai dar testemunho, eu falei, vou dar você. Eu sou pastor da senhora. Ela me pegou lá dentro, Renata, eu vou te ouvir. Não, estou no domingo 15. Não, mas eu mando te chamar. Vamos lá. Amém. Então, vou dar um breve testemunho. Através do Gilberto, ele conheceu essa pessoa em Aracruz, e ela cuida de uma instituição em Vila Nova de Colares, lá na Serra. E eu, nós fomos lá, e a pessoa que eu tomo a conta da base daqui, de Vila Nova, graças a Deus, é uma mulher cristã. E quando eu falei com ela do nosso projeto, ela ficou super encantada. Eu liguei para a pastora no dia, e ela queria que eu atendesse, que eu fizesse todos os horários, todos os dias. Não, Renata, você tem que fazer todos os dias, porque essas crianças precisam, mas eu ainda não tenho mão para isso, mas em nome de Jesus eu vou ter. Em nome de Jesus, estou orando para isso. Mas quando nós tivemos um período de pausa, no final do ano, a instituição parou em dezembro e voltou agora essa semana, e ela deu um testemunho do seguinte. A minha primeira cela que eu tive lá foi na terça-feira, dia 7 de novembro. Foi terça-feira de manhã. E eu falei com a pastora que eu senti de Deus, de dar para as crianças, uma série que a pastora tinha dado para as nossas crianças, chamada Identidade, que é gerar nas crianças a identidade de Cristo. E eu falei, pastora, eu estou sentindo de fazer. Ela falou, então faça. E assim eu fiz. E uma das crianças que estavam lá, eu não sabia, eu peguei o espelho, postei para ele, falei assim, olha, você tem um propósito, vocês nasceram com um propósito, vocês não nasceram por acaso, Deus não erra, Deus, Ele não erra. Então, se você está aqui é porque Deus quis que você estivesse. Então, você tem um chamado de Deus para a sua vida. E fui embora. Essa semana eu fiquei sabendo que uma dessas crianças, ela tinha epilepsia, tomava remédio controlado, os pais é do candomblé. Ela chegou em casa, essa criança, é uma criança de sete anos, é um menino, virou para a mãe e falou assim, olha, mãe, a partir de hoje eu não tomo mais esse remédio. A mãe perguntou por quê. Ele falou assim, porque foi uma tia nova na escola, no instituto, e falou que eu sou filho de Deus e que eu tenho um propósito. E esse não é o propósito de Deus para a minha vida. E, a partir de hoje, eu não vou mais para o candomblé, eu vou para a igreja. E, desde então, eles estão na igreja, firme, e nunca mais voltou ao candomblé. Amém? Então, é... E nunca mais teve epilepsia, tá, irmãos? Ele não tomou mais remédio e não deu mais crise de epilepsia. Amém? E nós tivemos um outro caso de uma outra criança, que é da cela da Ana, né? Glória a Deus pela vida da Ana, que... Fica aí, Ana. E, ó, dá uma salva de palmas para a Ana, tá? Que sai daqui de Vitória, irmãos, e vai lá da cela terça-feira à tarde. Glória a Deus pela vida da Ana e do Eliseu. Amém? Ela virou para a Ana e falou assim, tia, para que você falou que Deus está me vendo? Agora eu não posso empurrar o meu colega na escola, eu não posso brigar na escola, eu não posso agora, porque toda hora eu lembro que Jesus está me olhando. Agora eu não posso fazer mais nada. E eu tive cela essa semana, esqueci de falar, na quinta-feira, uma criança virou para mim e falou assim, tia, eu sei que é errado empurrar, eu sei que é errado bater, e o que eu faço? Eu falei, você não faça, vire as costas e ore por ele. Tia, é fácil? Eu falei, é. É porque Deus vai te honrar. Então, tá bom, tia, a partir de hoje eu vou fazer. É uma adolescente de 12 anos de idade. Então, Deus tem feito. Fiz uma célula essa semana para 29 adolescentes. E eles, eu falei, vocês querem que a tia volte semana que vem? Quero, tia, quero sim. Eu comecei a série que nós estamos fazendo sobre o pecado, ensinando para eles quem trouxe o pecado para o mundo. Então, irmãos, plante uma sementinha, através de uma sementinha, nós ganhamos uma família para Jesus. Amém? Vamos dar um glória a Deus. Obrigada, Renata. Deus te abençoe. Continue te usando. Que Deus levante muitas mulheres nessa igreja que venham fazer diferença. Teve, o pastor John já contou isso, né? Teve um grande homem de Deus, depois de pregar, ele chegou em casa e deitou, e a esposa dele perguntou, e aí, como é que foi? Ele, nossa, foi muito bom. Foram duas pessoas e meia que se converteram. E aí ela, nossa, duas e meia? Ah, então foram dois adultos e uma criança? Aí ele, não. Foram duas crianças e um adulto. Porque uma criança, ela tem uma vida inteira para servir a Jesus. Um adulto, não. Ele já está com a meia vida. Então, gente, nós temos feito um trabalho. Amor, saiu aqui. Coloca aqui para mim. E a palavra de Deus, além desse testemunho, para testemunhar para você, que o que nós estamos fazendo não é brincando com crianças, mas nós estamos marcando vidas, que está tendo não só a vida eterna transformada, o seu destino eterno transformado, mas a sua vida transformada. E isso tem afetado, mais de 15 famílias vieram para a nossa igreja no ano de 2022, através do trabalho com crianças dessa igreja. Glória a Deus. E você observa que esse menino, a palavra de Deus entrou nele. E entrou de tal maneira, ele teve tanta revelação de quem ele era. E ele teve... Olha o poder da palavra de Deus, gente. E olha o poder de quando você crê nessa palavra. Então, eu acredito que a nossa mudança, ela está muito linkada à nossa fé na palavra, naquilo que a gente ouve. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra. E esse menino, quando ele ouviu a palavra, que é uma verdade bíblica, ele tomou como verdade para a vida dele de tal maneira, que a partir daquele dia, a vida dele foi transformada, e da casa dele também foi, da família dele também foi. A ponto de ele não precisar mais tomar um remédio controlado, e também não só deixar de tomar, mas não ter mais nenhuma crise. E eu queria falar hoje, o tema da minha palavra é o lugar do nosso tesouro. E do que se trata isso? Eu quero falar do nosso crescimento. Do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento ministerial, em todas as áreas da nossa vida. Mas isso só... E a gente vai ver mais no final da minha palavra, que isso só tem valor se você receber a palavra como palavra de Deus e crer nessa palavra. Essa palavra é tão poderosa que ela pode curar o teu físico, pode curar a tua alma, pode curar o teu espírito, pode transformar a tua vida. Eu creio que o que está faltando hoje não é palavra de Deus, mas é fé nessa palavra. É acreditar no poder de Deus, porque a palavra e Deus é a mesma pessoa. Então, eu gostaria de compartilhar sobre o crescimento. Eu acredito que toda pessoa busca o crescimento. Você busca crescer em todas as áreas da sua vida. E todos nós fomos chamados para crescer. Todo crente saudável cresce. Todo crente saudável cresce. Aqueles que ouvem, como essa criança... E olha, quem foi ministrar para essa criança? Não foi um pastor. Quem foi ministrar para essa criança? Não foi o evangelista maravilhoso. Quem foi ministrar para essa criança? Não foi aquela pessoa que ressuscita o morto. Não. Quem foi ministrar para aquela pessoa? Foi um vaso, um canal de Deus. Porque a glória é para ser dele. Então, quando você tem o coração aberto, os ouvidos abertos, você ouve Deus na vida de qualquer pessoa. De uma criança ao mais velho, porque você não está olhando para o exterior. Você está olhando para aquilo que Deus está falando ao seu coração. E todos nós fomos chamados para crescer. Olha o que a Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 4, versículo 13. Coloca aqui, Samuel, fazendo um favor. Efésios 4, 13. Diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé. Olha só. Vai interpretando comigo. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, aqui a Bíblia está dizendo que é da vontade de Deus que eu e você cresçamos. Não é da vontade de Deus que você comece a sua trajetória, a sua caminhada com Deus e permaneça do mesmo jeito. E entra ano e sai ano e você continua com os mesmos problemas, os mesmos desafios, as mesmas atitudes. Não. É da vontade de Deus que você cresça, porque o seu crescimento corresponde à sua paz e felicidade. porque Deus é a nossa felicidade. E quanto mais você se entrega a Ele e a palavra dEle se torna viva e prática na sua e na minha vida, mais feliz você será. Mais realizado, mais realizado, curado e satisfeito você será. Diga amém. Então, a vontade de Deus é que você cresça, inclusive ministerialmente. Ministerialmente, pastor. Sim. Sabe por quê? Todo crente tem um chamado. Você que está me olhando, você tem um chamado da parte de Deus. E todos, todos aqui, todos, de uma criança, da aurora, né aurora, ao mais velho que estiver aqui, todos receberam talentos. e os seus talentos precisam ser usados e multiplicados. Ou seja, precisam crescer. Você tem um chamado. Você recebeu o Espírito Santo para quê? Você se converteu e se tornou casa de Deus com qual objetivo? Você tem um chamado da parte de Deus. Todo crente tem. Você pode virar para a pessoa mais bonita que está perto de você e dizer, você tem um chamado? Olha só o que que diz lá em Mateus. Quero te comprovar isso. Mateus, capítulo 25, versículo, você estava coçando para falar, né? Nossa, eu queria mesmo falar para esse cidadão aqui, para esse cidadão que ela tem um chamado. Que ele tem um chamado. Olha o que que diz lá. Mateus 25, versículo, nós vamos ler do 15 ao 26. Amém? Quem trouxe a sua Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Dá um glória a Deus. Você está vendo que a minha voz está falhando, né? É. São 12 horas. Vai completar 12 horas. Mas eu estava falando com Deus. A maior parte desse tempo. Falei com os irmãos também. Então, olha só. Mateus 25, capítulo 15. Se você não trouxe, você pode acompanhar aqui na projeção. Olha só o que que diz a palavra de Deus. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera cinco talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Vou parar aqui. Ele multiplicou, ele cresceu nos talentos dele, sim ou não? E qual foi a interpretação de Deus para a atitude dessa pessoa? Servo bom e fiel. Vamos seguir. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o senhor, o que que ele disse para esses dois talentos que também multiplicou, que também cresceu? Ele disse o quê? Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, para, olha a visão que esse servo tinha de Deus. Positiva ou negativa? A visão que nós temos de Deus, a visão que nós temos da obra de Deus, se for positiva, a sua atitude é uma, se for negativa, a sua atitude é outra. Porque você pode estar servindo e adorando um Deus que não é o da Bíblia. Vamos seguir. Chega... Bom, continuando. És homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Vamos ver como Deus interpretou a atitude dele. Ele jogou fora o talento? O que ele fez? Guardou. Para quando se encontrasse de novo com o servo, o Senhor devolvesse. Mas essa atitude desse servo, como que Deus a interpretou? Respondeu-lhe, porém, o Senhor. Servo mal. E depois de mal, ele fala negligente. O que é negligente? É uma pessoa que não faz o que deveria ser feito. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? E aí segue. Então, você observa aqui que todo mundo recebeu talentos. e o seu talento é para ser multiplicado. Ou seja, Deus quer que você cresça. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Seja espiritualmente, seja ministerialmente. Só que você sabia que do mesmo modo que nós envelhecemos fisicamente, nós podemos envelhecer espiritualmente? tem muita gente que está envelhecendo espiritualmente. O que que isso significa? Significa que quando uma pessoa envelhece, ela se torna como? Lenta, perde o vigor, não é verdade? Não tem toda aquela energia, aquela velocidade, aquele dinamismo que um jovem tem. Então, uma pessoa que vai envelhecendo espiritualmente, ela não está crescendo. Observe que até quando a gente vai envelhecendo, a gente vai só cresce o que não deve, o nariz e o ouvido. Já viu que velho cresce o nariz e o ouvido. Mas, uma coisa que diminui, a gente vai diminuindo de estatura. Então, o envelhecimento não produz o crescimento. é o contrário. E tem muita gente que está envelhecendo espiritualmente em vez de estar crescendo espiritualmente. Caleb foi alguém que não envelheceu espiritualmente. Porque ele mesmo falou, o mesmo vigor que eu tenho para lutar contra gigantes, para tomar posse de terrenos, eu tenho mesmo hoje. Então, foi alguém que não envelheceu. E você sabe que o envelhecimento não existe no reino de Deus. Não existe envelhecimento no céu. Glória a Deus, gente. Ai, como é bom, né? Que quando esse dia chegar, que você estiver lá no céu, não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais doença, não haverá mais enfermidade. gente, você está indo para esse lugar, esse é o seu destino. Não tem como crente ser infeliz, a não ser que está fora do propósito de Deus. Não importa o que você passe nessa vida, você sabe que você está indo para um lugar muito bom, e que é eterno, e que não vai acabar, não é uma felicidade passageira, não é uma empolgação passageira, a sua eternidade com o Senhor, paz plena, alegria plena, e lá, você não vai envelhecer. Lá não tem envelhecimento, porque o envelhecimento é o contrário do crescimento, Deus não envelhece, Deus não é um Deus velhinho, rancoroso, irado, com cajado, pronto para bater na cabeça de quem peca, que está procurando alguém para castigar, a gente ensina isso para as crianças, porque tem pais que falam para os seus filhos infelizmente, olha, Deus não gosta de crianças assim, nunca diga isso, Deus ele ama todo mundo, ele ama do bandido, do pedófilo, do quem for, ao mais santo que se acha santo, Deus ama todos igualmente, agora as consequências, etc, etc, não vou entrar no mérito aqui, então nunca diga, Deus não gosta de criança que faz isso, Deus não gosta do pecado, da criança ele ama, e por causa disso, tem muitos adultos hoje, que tem uma imagem errada de Deus, e você vai se aproximar de um Deus, nesse perfil, severo, duro, ruim, irado, bravo, que vive castigando, ninguém se aproxima de pessoas assim, quando a sua imagem muda de Deus e você consegue ver quem Deus de fato é, sua vida dá uma virada de 180 graus, porque Deus é bom, você pode dizer isso? Diga Deus é bom, diga Deus é bom, diga o meu Deus é bom, ele não é mal, e não há envelhecimento no reino de Deus, nós envelhecemos espiritualmente no mau sentido, e nós perdemos o vigor, mas na palavra de Deus, a Bíblia diz que os velhos sonharão, porque para Deus não há, eu já tenho uma certa idade, para mim não dá mais não, pois o Senhor diz que você vai voltar a sonhar, o Senhor diz que Ele vai te usar, não importa a idade que você tenha, nós temos vários exemplos na Bíblia de que o Senhor renova, de que o Senhor faz novo, a cada manhã o Senhor renova sobre nós as suas misericórdias, o Senhor faz forte alcançado, e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor, esse é o Deus que você serve, que eu sirvo, esse é o nosso Deus, Ele te renova, Ele te fortalece, Ele te dá um ânimo, isso é espiritual, olha o que diz em 2 Coríntios 9,8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, sabe o que Deus quer? que você não só faça as boas obras, o Senhor quer que você abunde nas boas obras, não, 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 Ele quer que você superabunde nas boas obras, então a vontade de Deus é o seu crescimento, se hoje você faz boas obras, não importa, o amanhã você vai fazer mais boas obras, depois da manhã você vai fazer abundância de boas obras, depois de amanhã você vai fazer superabundante boas obras, e o que que é essas boas obras? Tanta coisa, essas boas obras falam do teu comportamento, essas boas obras falam do teu relacionamento com as pessoas, a tua boas obra fala de servir as pessoas, de ganhar alma para Jesus, de consolidar, de ensinar, de batizar, boas obras falam de servir a tua mulher, de servir o teu marido, de servir teus filhos, de servir teus pais, de servir teus irmãos, de servir as pessoas, servir a tua igreja, servir teu líder, servir as pessoas, as boas obras falam do teu testemunho, as boas obras falam de você viver a palavra, praticar a palavra, as boas obras falam de você não pagar o mal com o mal, mas pagar o bem com o mal que você recebeu, as boas obras falam de você perdoar, as boas obras falam de você andar a segunda milha, as boas obras falam de tantas coisas que o crente a medida do tempo vai passando, ele não vai diminuindo, ele vai aumentando as obras, ele não vai se cansando de fazer o bem, ele vai aumentando de fazer o bem, nós só crescemos, crescemos em generosidade, crescemos em fidelidade, crescemos em alegria, crescemos em saúde, crescemos em disposição, crescemos na adoração, crescemos no devocional, não é o contrário, agora, vamos a um ponto aqui, por que nem todos conseguem crescer? Porque é fato que nem todos estão crescendo, é fato que uns estão desistindo, é fato que outros estão paralisados, é fato que outros estão perdendo vigor, é fato que outros estão perdendo alegria, por causa de situações e circunstâncias, e muitos podem dizer, ah, o crescimento é favor de Deus, é mesmo, mas todos aqueles que tiveram revelação da graça tem favor, porque o favor não está sobre a Eleni, sobre a Luli, o favor está sobre Cristo que está dentro de você, o favor está sobre Jesus, e se você tem Jesus, você tem favor, diga, eu tenho favor, você não vai ter, você não está numa busca por favor, você tem que ter revelação de que você já é favorecido, por causa da cruz, você já foi perdoado, lavado, santificado, justificado, regenerado, a justiça de Cristo revestiu você, quando Deus olha para você, ele não vê você, ele vê Cristo, toda obra já está consumada, todo pecado já está perdoado, toda culpa já foi lançada na cruz, não há mais condenação para mim, para você, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, e se eu estou em Cristo Jesus, eu sou livre, eu tenho paz, não preciso viver debaixo de culpa e condenação, esse não é a vontade de Deus para mim e para você, então você já tem favor, você precisa ter revelação disso, mas mesmo os que já tem favor deveriam estar crescendo, e por que não crescem? Por que a irmã que veio aqui dar um testemunho, quem conhece a Renata antes e depois vê o crescimento dessa irmã, é extraordinário, crescimento em todas as áreas espiritual, ministerial, todas as áreas que você possa imaginar, ela está crescendo, glorificando o nome do Senhor, com o seu testemunho de crescimento, é inspirador para outras pessoas, agora, abra lá em provérbios, capítulo 4, versículo 23, eu vou tentar responder essa pergunta para você, por que que alguns não estão crescendo? Por que que alguns, ao contrário, parece que estão regredindo? Parece que é tão motivante, irmãos, enquanto você abre, eu vou falar uma coisa para você, é tão motivante você conduzir um momento de louvor e adoração para certos irmãos, Tivemos uma reunião de líderes e discipuladores aqui, e eu ministrei o louvor, irmão, é como é motivante, porque os irmãos louvam, os irmãos levantam a mão, os irmãos choram e gritam e pulam, nosso Deus, é muito empolgante você ministrar para uma pessoa sedenta, que quer crescer, está crescendo, está evoluindo em Deus, provérbios capítulo 4 versículo 23 diz assim, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, então o nosso coração é o centro da nossa vida, é no nosso coração que Deus fala e é dele que procedem todas as saídas da nossa vida, por isso que Salomão diz que tudo que devemos guardar, se tem algo que você precisa guardar é o seu coração e tudo o que fazemos, para onde nós vamos, o que falamos, tudo isso procede de uma fonte, diga o meu coração, por isso que a Bíblia diz que você fala o que está cheio o seu coração, mas como disse, não é só o que falamos, mas o que fazemos, e esse fazemos em todas as áreas da nossa vida, inclusive da obra de Deus, aí eu quero te mostrar o nosso tesouro, abra lá em Mateus, eu te mostrei a fonte, que é o coração, estou caminhando para te responder porque que alguns não crescem, para você detectar isso e se posicionar nesse ano de 2023, que é o ano da casa cheia, mas para começar, a sua casa espiritual tem que ser cheia, e uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que a casa está, não está cheia de Jesus, e é importante você detectar isso, para você tomar certas decisões ao longo do seu ano, e aqui a Bíblia diz, Mateus 6, 21, coloca aí Samuel por favor, diz o seguinte, porque onde, fala onde, porque a chave desse texto é onde, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, vou ler de novo, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração, então quando Jesus fala sobre o tesouro, ele não está se referindo ao próprio tesouro, mas o lugar onde está o tesouro, então a palavra tesouro, significa lugar no qual, coisas boas e preciosas são colecionadas e armazenadas, então ele diz, onde está, se referindo ao lugar onde está as coisas preciosas que você coleciona, então se você ler o texto completo, ele mostra claramente sobre dois lugares, o céu e a terra, Mateus 6, 19 a 21, diz assim, Mateus 6, 19 a 21, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas a juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde, 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 lugar, ladrões não escavam nem roubam, porque onde, onde, onde está o teu tesouro, céu ou terra, aí estará também o teu coração, no céu ou na terra, esses são os dois polos que precisam ser definidos em nossa vida, vida, porque nós somos filhos de Deus, então, nós estamos aqui, mas o nosso coração está aonde? O nosso tesouro é aonde? O nosso coração precisa estar nas coisas do céu, e não nas que são aqui da terra, onde, onde estiver o teu tesouro, o que aos teus olhos você valoriza, aí vai estar o teu coração, razão, porque alguns não crescem, inclusive, alguns crescem no âmbito terreno, e não conseguem crescer no espiritual, porque o seu tesouro está nessa terra, e eu vou te falar mais, tem gente que corre atrás do dinheiro, e o dinheiro corre dele, porque o tesouro ainda não está no céu, está na terra, e o diabo pinta e borda com eles, porque ele é sujo, ele é ruim, Deus quer te abençoar, o diabo quer te tomar, Deus quer te dar, o diabo quer te roubar, Deus quer te superabundar, o diabo quer te matar, a tendência desse mundo é tomar o teu coração, a tendência desse mundo é tomar o seu coração, por isso nós precisamos ter clareza de quem somos, e onde está o nosso coração, e quando eu falo de mundo, muitos vão pensar, é festa, é bebida, é cigarra, é droga, não, o mundo não é só isso, o mundo é muito além disso, é os cuidados dessa vida, você pode ter, fazer, desfrutar de tudo que essa terra possa te dar, mas ela não pode ter o teu coração, o seu coração precisa estar nas coisas do céu, do alto, e não nas coisas dessa terra, hoje, muda de endereço, sobe, o diabo só te leva para baixo, o que ele quer é para baixo, tristeza, mágoa, rancor, inferno, pecado, dor, enfermidade, angústia, é isso, Deus não, é amor, é alegria, é vida abundante, é paz, é liberdade, é santidade, é relacionamento feliz, é casamento, é um relacionamento maravilhoso com teus filhos, com teus pais, é prosperidade, é vida e abundância, onde você quer semear o seu coração, seja inteligente, o Efésios diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus, esse é o seu lugar, se você não está, hoje é o dia de você estar lá, porque você já está lá, se você de fato nasceu de novo, os teus pés são aqui na terra, usufruindo de tudo que Deus dá, mas o teu coração é no céu, o nosso coração, você já conhece aquela música? O céu é o meu lugar, quem conhece essa música? O céu é o meu lugar, de novo, o céu é o meu lugar, diz agora, e é pra lá que eu vou, e é pra lá que eu vou, é pra lá que você vai, aleluia, mas, existe uma parábola que fala sobre o coração, e nós vamos aprender com essa parábola que você conhece muito bem, porque o que impede você de crescer? Eis a pergunta, será se não poderia ser o nosso coração já que ele é a fonte? Abra lá em Mateus, capítulo 13, nós vamos ler a parábola do semeador, e nós vamos falar de quatro corações, e com certeza, olha pra mim, aqui tem os quatro corações, ou dois, ou três, mas só existe no mundo esses quatro tipos de corações, só existe no mundo esses quatro tipos de corações, qual será o meu? Qual será o seu? Se você descobrir qual que é o seu coração, você vai descobrir qual que é o seu destino, através dessa parábola, se você detectar onde está o seu coração, como ele é, você vai saber aonde você vai parar. Primeiro, o coração, ele é comparado nessa parábola como um solo, uma terra, e a primeira terra é o solo à beira do caminho, Mateus 13, 19, diz assim, a todos os que ouvem a palavra, ouvem a palavra, todos nós estamos ouvindo a palavra do reino, e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração, por isso é importante de prestar atenção, porque eu vou explicar aqui essa questão, mas eu quero fazer uma observação, você não compreende aquilo que você não presta atenção, não é verdade? então sua esposa está falando com você, aí você está pensando em outra coisa, olhando para outra coisa, o que vai acontecer? Agora eu não sabia de falar, o que vai acontecer? Você não presta atenção, aí daqui a pouco você diz que ela falou uma coisa, mas ela não falou aquilo, não é verdade meninas? Presta atenção, quando você presta atenção, você compreende, por isso a iniciativa do diabo de todo tempo, quando você está ouvindo a palavra, ele te distrai, e tem gente que não consegue se concentrar, e hoje no mundo que nós vivemos, da tecnologia, é muito difícil, os médicos mesmo estão falando que quanto mais uma pessoa usa da tecnologia, mais afetada a mente dela fica, e ela não consegue se concentrar, ela tem dificuldade de se concentrar, então, antigamente eram só as crianças que tinham baixo poder de concentração, hoje nós temos adultos que não conseguem se concentrar, mente passiva, pensa em muita coisa e não consegue focar no que deve focar, a mente está toda hora viajando o mundo, está igual o diabo, viajando o mundo, e não consegue focar naquilo que deve focar, mas aqui, aí o diabo rouba a palavra, o que foi ministrado, o que que Deus falou contigo, não sabe nem dizer o que Deus falou, porque não prestou atenção, então Deus não falou, então o primeiro solo é o chão pisado, porque a beira do caminho, fala que tem um caminho, né, quem morou em roça aqui, quem gosta de roça, eu sou uma também, é bom, não é irmãos, e comer as coisas da roça é o melhor, não é não, diga lá se não é, o que que é, aí você às vezes na roça tem os caminhos, no meio do mato, não tem? ou então na graminha tem aquele caminho, por quê? porque as pessoas caminham lá e fica terra batida, e aí nem nasce grama mais, sim ou não? então fica uma terra dura, se a semente cai, ela não consegue penetrar, então essa semente fica exposta e o ladrão vem e rouba que é o diabo, essa semente, que poderia ser frutífera, mas não é, então o que faz, preste atenção, o que faz o solo, o coração ser compactado? Pessoas passando por esse caminho, o que que faz? é pessoas passando por esse caminho, muitas pessoas, isso fala de pessoas, então olha o que eu vou te falar agora, o seu crescimento pode ficar comprometido por causa de pessoas, vou repetir, o seu crescimento pode ficar comprometido por causa de pessoas, como assim pastora? Quando elas são a sua prioridade de vida e não Deus, céu, coração no céu, coração na terra, sim, o seu coração vai ficar duro para responder ao Senhor, quando você tiver ídolos no coração, por isso que sempre Jesus confrontava aqueles que queriam segui-lo envolvendo pessoas, olha só, Mateus 8, 19 a 22, olha o que que Jesus diz, então, Mateus 8, 19 a 22, diz assim, então, aproximando-se dele, o escriba, disse-lhe, preste atenção no texto, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e outro dos discípulos lhe disse, senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai, replicou-lhe porém Jesus, segue-me e deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos, duro, né? Difícil, Lucas capítulo 14, versículo 25, 26 e 27, diz o seguinte, grandes multidões o acompanhavam, olha para mim, e ele voltando-se lhe disse, se alguém vem a mim e não aborrece, entenda, ama menos, aborrecer não é ficar implicando com essa pessoa, não vai, Aborrecer não é, não, a Bíblia mandou, pai, eu te aborrecer, não, não é isso, é amar menos, aborrecer, no original, é amar menos, não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, e ainda a própria vida, sabe o que que segue? não pode ser meu discípulo, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, então tem pessoas que não estão crescendo na sua vida espiritual, não estão crescendo na sua vida ministerial, porque o seu coração está preso, porque existe questões envolvendo pessoas que estão acima de Deus, aí você não consegue dar a resposta que Deus tem esperado todos esses anos que você dê, porque muitas vezes amamos mais pessoas de carne e osso do que a Deus, eu não estou falando que você tem que tratar mal as pessoas, não, que você não deva amar as pessoas, a Bíblia mesmo diz que o segundo é amar o próximo como a ti mesmo, a Bíblia só diz que só o Senhor é Deus, que adoramos somente a um Deus, só Ele é Deus, esse coração está comprometido o crescimento dele, segundo coração que pode não crescer o solo rochoso, acompanha comigo Mateus capítulo 13 versículo 20, Mateus capítulo 13 versículo 20 diga solo rochoso se você tem um coração batido à beira do caminho preso nas suas vontades você o seu próprio hidro ou em pessoas hoje é o dia que Deus está falando com você e que como esse menino se você tiver revelação você pode tomar a partir de hoje uma decisão na sua vida e você pode ter um ano de muito crescimento solo rochoso Mateus capítulo 13 versículo 20 diz o seguinte o que foi semeado em solo rochoso esse é o que ouve a palavra todos estão ouvindo e a recebe logo com alegria mas não tem raiz em si mesmo sendo antes de pouca duração ele chegando a angústia diga angústia ou a perseguição diga perseguição por causa da palavra se escandaliza então o segundo solo é o pedregoso é o de pouca terra onde a semente caiu nasceu rápido mas como não tem raiz ou a raiz é muito rasa o sol vem e queima o que que significa esse sol esse sol significa perseguição angústia Jesus disse que esse é aquele que recebe a palavra e recebe com alegria mas ele não tem raiz em si mesmo ele depende sempre de uma motivação extra tem que estar bem financeiramente tem que as coisas se não ele desmotiva porque a motivação não é o céu é a terra quando vem a perseguição por causa da palavra ele se escandaliza e ele para ele fica infrutífero uma pessoa um dia me abordou falou o seguinte é o seguinte não estava falando para mim não ela estava conversando e eu ouvi não estava falando só para mim ela estava falando para algumas pessoas e ela falou assim é o seguinte eu fui para a igreja voltei para a igreja comecei a dar o dízimo direitinho e Deus não fez nada não me prosperou eu vou sair da igreja o que você acha disso solo rochoso alguém que começa a caminhar aí é o pai que se levanta ou é alguém que fala é os amigos da escola é os amigos do trabalho alguém que te critica ou acontece alguma coisa ou uma angústia é uma perseguição é uma coisa que não dá certo a pessoa se escandaliza e sai ainda sai dizendo o seguinte que é uma grande mentira ah depois que eu fui para as coisas de Deus parece que tudo piorou parece que tudo deu errado mentira não é verdade isso as coisas com Deus são maravilhosas a vontade de Deus é boa agradável e perfeita vai ter problema vai olha que vai quem não tem problema e o que é escandalizar é colocar uma pedra de tropeço um obstáculo no caminho sobre o qual outra pessoa pode cair se ofender fazer uma pessoa abandonar então escandalizar é você escute o que é escandalizar é você desconfiar de quem você segue Cristo por que que tem gente saindo porque não acredita que Deus vai cuidar de você se escandalizou porque vem um problema uma situação bateu na sua porta ruim você não tem a fé de que ele te ama você não tem a fé suficiente que ele vai cuidar de você você não tem a fé suficiente que ele vai fazer um milagre de que ele pode transformar de que ele vai te sustentar de que ele vai te segurar então você sai fora porque você duvidou de Deus ou duvidou de quem Deus colocou na sua vida como líder duas coisas são motivadoras para escandalizar perseguição e angústia quando o seu coração está assim o seu crescimento para e deixa eu te falar uma coisa preste atenção o diabo sabe disso e sabe o que ele faz ele produz uma situação para você mudar a rota deixa eu te contar uma coisa que aconteceu me contar o seguinte olha acho que foi acho que foi o senhor seu Eliseu que o senhor me contou uma história dessa num encontro de uma igreja eles faziam depois o senhor me disse se fosse o senhor mesmo eles faziam um teatro de Jesus crucificado etc faziam há muitos anos maravilhoso extraordinário mas num determinado encontro uma pessoa que tinha um pouco de problema mental na hora que viu Jesus sendo crucificado se escandalizou e aí queria bater nos soldados e saiu atrás para bater nos soldados olha a situação e foi um para para acertar ali para resolver o problema que a pessoa ficou eufórica por muito tempo qual conclusão qual foi a conclusão que eles chegaram não vai ter mais teatro no encontro mas é isso que muita gente está fazendo muda a rota quando vem um problema sendo que não é para mudar a rota é para perseverar porque resistia o diabo e ele foge de você não é para mudar não é para mudar de igreja não é para mudar de cidade não é para mudar de país não é para mudar de visão não é para mudar o seu fogo por Deus é para perseverar é para continuar fazendo a obra de Deus é para ser abundante super abundante é para não se cansar de fazer o bem é para continuar porque o diabo quer mudar a tua rota solo com espinhos Mateus 13 22 terceiro coração e último coração que não cresce um coração a beira do caminho um coração que tem um solo a beira do caminho pessoas um coração cheio de rochas ou seja cheio de de qualquer coisa se escandaliza angústia perseguição ou então morre de medo de Deus te mandar para a África já viu morre de medo de quando você atender o seu chamado a sua vida fica ruim não fica fica melhor solo com espinhos Mateus 13 22 diz o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra porém ouve a palavra porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera então o terceiro solo ele tinha uma boa terra mas essa terra também tinha espinhos é uma semente que germinou sim nasceu mas os espinhos sufocaram e olha o que que Jesus disse os cuidados do mundo pode colocar de novo Samuel fazendo favor Mateus 13 22 só para a gente ver olha só o que está lá porém todavia entretanto mais os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas impedem a planta de crescer o que que é cuidado do mundo irmãos é quando nós invertemos as coisas nós achamos que como a vida é nossa nós é que somos responsáveis de manter essa vida hoje entrega o controle do barco solta o cabo da nau toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus e então e então que bonança se faz pois com seguro não é o dinheiro que vai te trazer segurança não não é o trabalho que vai te trazer segurança não não é nada quem vai te trazer segurança é Cristo Jesus a rocha por isso que ele é rocha porque ele te traz segurança e os cuidados do mundo é quando nós tentamos nós mesmos garantir a nossa prosperidade é nós mesmos que precisamos garantir a nossa saúde é nós mesmos que somos responsáveis por nossa aposentadoria futura Deus cuida hoje eu estou das músicas né gente vocês estão vendo Deus cuida de mim me ajuda gente esquece esquece eu ando na sua e não ando sozinho não estou sozinho por que a hora que você ter revelação disse dorme você despreocupa você descansa porque foi Deus que te deu ele que vai te sustentar não é nada em nós mesmo não mas os cuidados do mundo sufocam a palavra sufocam o seu ministério sufocam o seu crescimento e a fascinação das riquezas aí nem te falo muitos pensam que só pode ser fascinado pelas riquezas quem é rico não muitos são fascinados de ter riqueza nada não tem nada de errado você prosperar eu quero ser muito próspero e vocês vocês querem passar necessidade Deus também não quer ele veio para te dar uma vida abundante isso envolve a sua vida financeira mas só que o seu coração não pode estar nisso seu coração tem que estar no senhor eu queria convidar a equipe de louvor a vir aqui na frente queria convidar você ficar de pé porque eu queria falar junto agora com você em pé o último coração o coração que cresce eu falei de um coração que está na terra pessoas eu falei de um coração que se escandaliza facilmente com angústia ou perseguição e eu falei de um coração que quer ter o controle de tudo um coração que está preocupado com os cuidados dessa terra que está fascinado pelas riquezas inclusive deixa eu abrir um parênteses para você antes falar do último coração para nós orarmos olha para mim a última igreja é a laudiceia essa igreja a bíblia diz que ela se considera rica mas Deus diz para ela você não é rica você é pobre cega e nua porque os valores de Deus são diferentes do nosso e tem muita gente rica exteriormente falando às vezes rica de dinheiro rica até de conhecimento e cultura mas não tem visão espiritual não conhece a Deus não discerne a palavra cego é pobre porque não tem acumulado tesouros no céu seus tesouros só estão aqui na terra e está nu porque não está vestido da justiça de Deus da graça do favor não conhece Jesus mas o último coração que pode ser o seu é uma boa terra Mateus capítulo 13 versículo 23 lê comigo vamos ler juntos Mateus 13 23 olha lá 1, 2, 3 e já mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende este fruto fica e produz a 100 a 60 e a 30 por 1 diga esse é o meu coração olha olha pra esse texto essa é uma pessoa que compreende a palavra o testemunho desse garoto essa é uma pessoa que no mínimo cresce a 30 o quarto solo a semente caiu nesse coração nesse solo a produção é de no mínimo 30 por 1 esse é um ministério frutífero é um crente crescente mas o que caracteriza irmãos esse solo não tem pisada não tem pedra não tem espinho é uma boa terra não tem fascinação pelas riquezas cuidados desse mundo perseguição angústia não muda ele não tem ídolos no coração ama todos mas não é escravo de ninguém só de Cristo o que eu preciso fazer pra que o meu coração seja uma boa terra não ter outra prioridade a não ser o Senhor perdoa conserta responde nunca duvidar do amor dele da bondade dele da graça dele sobre a sua vida lança fora o medo lança fora a preocupação lança fora as dúvidas esses pensamentos errados e não ter nenhum cuidado com esse mundo você trabalha você cuida de tudo mas você sabe que é o Senhor que está no controle da sua vida você depende dele não do seu cuidado e não da sua justiça e muito menos da sua própria força segunda crônicas eu quero encerrar lendo dois textos com você e eu quero fazer um apelo e o meu apelo é pra pessoas que querem tomar uma decisão eu sei que tem gente que tem dificuldade de atender apelo por vergonha mas eu queria te desafiar hoje a você vencer tudo que te impede de crescer e ao você sair do seu lugar e vir aqui na frente cada passo que você der é um romper na sua vida e você vai chegar diante do Senhor não dizendo Senhor eu vou mudar vou fazer isso não dizendo Senhor eu dependo de Ti eu preciso de Ti Tu conhece minhas falhas minhas debilidades minhas limitações eu mesmo não dou conta de mudar o meu coração eu tenho esse coração aqui esse coração rochoso ou esse coração com espinho ou esse coração à beira do caminho o Senhor sabe porque pra Ti tudo é transparente eu não preciso mentir mas eu quero te pedir dai-me um novo coração me ajuda a responder a discernir a compreender segunda crônica 16,9 quero ler dois textos pra finalizar e fazer o apelo segunda crônica 16,9 diz porque quanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra estão passando nessa noite para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele é só pra esses que Deus se mostra e se revela nisto procedeste loucamente por isso desde agora haverá guerras contra Ti 1 Pedro 3,15 o último texto pode apagar as luzes aqui 1 Pedro 3,15 diz assim antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração estando sempre preparados escute para responder a todo aquele que vos pedi razão da esperança que há em vós queria que você fechasse seus olhos esse é o momento que você não responde pra mim você não responde pra quem está perto de você você responde pra Deus feche seus olhos Deus Deus te abençoe te abençoe